A Prefeitura Municipal de João Pessoa impulsou nesta terça-feira 120 concursados do concurso público do ano de 2021 A solenidade ocorreu no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura no bairro de Água Fria O prefeito Cícero Lucena deixou uma mensagem de boas-vindas e de desafio para os servidores na gestão municipal O detalhe é que esse concurso era para 600 e poucos concursados aprovados Nós já chegamos a mais de 1.100 e a partir de agora anunciamos um novo concurso Com mais de 800 vagas na área da Guarda Municipal, dos agentes de saúde, na área de saúde, na área de educação, dos agentes de trânsito Enfim, naquilo que a Prefeitura precisa avançar cada vez mais, dando oportunidade através de um concurso Uma seleção mais transparente, mais justa e que a gente possa ter essas pessoas não como funcionários da Prefeitura Mas como servidores que estão à disposição e a serviço da cidade E os servidores nomeados falam da expectativa para o trabalho na gestão municipal Estou muito feliz de poder estar aqui e poder contribuir com esse trabalho e estou ansiosa para dar o meu melhor As expectativas são as melhores, poder se dedicar, porque é um cargo de servidor público A gente está aqui para servir a população e poder exercer o trabalho da melhor forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas da capital É gratificante saber que o nosso esforço está sendo reconhecido A gente se dedica muito estudando, se dedica muito em horas de estudo E agora é muito satisfatório poder assumir a função que eu estudei para isso Cícero falou também sobre o edital de mais um concurso em João Pessoa O edital deve estar sendo publicado até o final de maio e possivelmente as provas serão realizadas em setembro Música